Hora do futebol e teve mais demissão de técnico em clube carioca, Tatiana Tavares. Marcelo Chamusca não é mais técnico do Botafogo, ele não resistiu à pressão de parte da torcida que protestou ontem na porta do estádio Nilton Santos, pedindo pela demissão em razão da má fase da equipe na Série B. Lembrando que o Bota não vence a três jogos, empatou com o Cruzeiro no fim de semana por 3 a 3, onde ainda chegou a ficar duas vezes à frente do placar. Chamusca comandou a equipe em 27 jogos, com nove vitórias, 12 empates e seis derrotas. A equipe volta a campo no sábado para enfrentar o Brusque fora de casa pela Série B.